Eu desejo cumprimentar o Brasil todo, com todo o meu coração. Quando a Nossa Senhora passa as mensagens, passa as mensagens para o mundo todo. Mas aquilo que é mais importante que a Nossa Senhora pede é a oração, conversão, jejum, penitência e paz. Aquilo que eu sinto no meu coração e que estou vendo que a Nossa Senhora está sofrendo muito, muito, é pelos jovens e pelas nossas famílias. Que eles se encontram numa situação muito, muito difícil. Aquilo que seria a grande felicidade da Nossa Senhora seria a oração com as famílias completas. Que os pais rezassem com os filhos, os filhos com os pais e desse modo o Satanás não pode fazer nada contra ele. Mas aquilo que a Nossa Senhora pede, pede com devoção para que nós voltamos Jesus de novo às nossas famílias. Eu desejo cumprimentar todos vocês com o coração e dizer que hoje de noite vou recomendar a Nossa Senhora o Brasil inteiro. Que a Rainha da Paz Raw ou a Paz Sou. Abençoe todos vocês com seu amor e com sua paz. Todos cumprimento vocês com todo o coração e vou rezar por vocês. Vicka